O nome dele fica louvado, por exemplo, eu comparei ao Senhor Jeová. O nome é que eu ande, Cristo pode estar, porque é por isso que eu vim ver. O nome tem Cristo a louvado, o nome tem Cristo a louvado. E não consiga e espere, o Senhor te livra do perigo, enxugue todas as suas lágrimas. E não consiga e espere, o nome é que eu ande, Cristo pode estar, porque é por isso que eu vim ver. O nome é que eu ande, Cristo pode estar, porque é por isso que eu ande, Cristo pode estar. Cristo é o caminho, ele é a verdade e a vida, ele proece o levar. O nome é que eu ande, Cristo pode estar, porque é por isso que eu ande, Cristo pode estar. O nome é que eu ande, Cristo pode estar, porque é por isso que eu ande, Cristo pode estar, porque é por isso que eu ande, Cristo pode estar. O nome é que eu ande, Cristo pode estar, porque é por isso que eu ande, Cristo pode estar. O nome é que eu ande, Cristo pode estar, porque é por isso que eu ande, Cristo pode estar. O nome é que eu ande, Cristo pode estar. O nome é que eu ande.